Eu tenho um tanto de mim Que derramei de sorrir Que eu nem sou de chorar Trouxe aqui meu canto pra lhe dar Eu tenho um tanto de mim Que hoje vim lhe entregar Cultivei de amor, reguei com lágrimas Que derramei de sorrir Que eu nem sou de chorar Trouxe aqui meu canto pra lhe dar Melancolia em mim não tem lugar Nem nostalgia deixa o tempo andar Eu quero é ver nascer Um dia bem melhor De verdade E quando ele chegar Sei que vai me encontrar Por aí Cantando meu sacerdócio Função mais dócil Me entregar deste lugar Guarde o meu sorriso Leve a minha voz Eu tenho um tanto de mim Que hoje vim lhe entregar Cultivei de amor, reguei com lágrimas Que derramei de sorrir Que eu nem sou de chorar Trouxe aqui meu canto pra lhe dar Melancolia em mim não tem lugar Nem nostalgia deixa o tempo andar Eu quero é ver nascer Um dia bem melhor De verdade De verdade Quando ele chegar Sei que vai me encontrar Por aí Por aí Cantando meu sacerdócio Por aí Cantando meu sacerdócio Por aí Cantando meu amor Bebe A minha voz Que só serviu Pra se erguer Por nós E só serviu Pra se erguer Por nós Amém